A paz de Deus, meus preciosos irmãos, sempre no glorioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, você que está assistindo a essa série de vídeos, né, a respeito das contestações que o extermina Heresias 10, que nos vídeos eu trato como exterminando Heresias 10, eu li lá errado no começo e mantive até agora que eu descobri que estava falando o nome dessa figura de maneira errada. Bom, mas vocês viram nesses vídeos, essa tela de fundo, né, por exemplo, essa daqui, ancião com o dom de lombo, sempre pronto para matar ovelhas. Então, isso porque eu vi, né, duas pessoas que se suicidaram, né, e dois outros sobreviventes, mas que sobreviveram debaixo de... vivendo uma vida derrotada, triste, entendo. E essas famílias todas foram destruídas. Naquela época, né, eu procurei o Ministério Público para me ajudar a acabar com isso daí, né, e eu não tive apoio, sabe, então a única coisa que restou foi a educação, ensinar o nosso povo que isso não existe, né. Esses homens, por... batizam as pessoas de qualquer jeito, batizam viciados, batizam drogados, batizam endemoniados, batizam até amasiados. Lá na frente aparece a contradição e o que eles fazem? Da tribuna expulsam as pessoas, os gritos dizendo, fora daqui, você não é das minhas ovelhas, você é um cadáver, você é uma alma perdida, você está fedendo fora, fora, entendo. E depois também, aí eu comecei, né, a fazer vídeos, escrever textos para educar os mais jovens, que vão ser a igreja de amanhã, né. Esses homens que estão aí, eles vão morrer, vão parar, muitos milhares deles estão sentados agora no colo do diabo, né. Viveu da vidinha eterna deles lá no inferno. Os virão jovens com, sabendo o que a Bíblia diz, né, e eles têm condição, se eles aprenderem o que a Bíblia diz e diz, eles têm condição de mudar estas coisas. Então, há 20 anos faço vídeos, escrevo textos com esse objetivo, né, que é a educação. Para você, usando assim como canal de comunicação, né, que as pessoas entendam que eu não sou inimigo delas, né, a grande maioria dos meus vídeos tem o templo, né, tem o templo, e eu coloco um hinozinho com o sol no fundo do vídeo, né, para que as pessoas entendam que eu não sou inimigo da irmandade da congregação. Eu condeno, né, o que esses homens estão fazendo, assumindo a tribuna, dizendo-se a boca de Deus na terra, dizendo-se que é Deus falando com aquelas almas ali, para fazer isso, né, expulsar pessoas que entraram numa contradição. Se tivessem sido avisadas, olha, não pode batizar se você está nessa situação assim, 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 entendeu? Não, batismo, e diz que o batismo é salvífico, o batismo salvo, entende? E muitas pregações, eles dizem, né, se for essa, pode ser a sua última chance, a sua última oportunidade. Se você não batizar hoje, pode ser que você, entende? Então, lá na frente aparece a contradição, eles vão com a espada, expulsa as pessoas da igreja, e distraem a família. As famílias. Eu calculo que eles mataram milhares de almas e destruíram milhares de famílias. Passa a milha, a mais de 160 mil. Eu, né, porque eles vêm fazendo isso ao longo de 60 anos. Então, coloca aí esse vídeo para que você entenda, né, que esses homens são assassinos de almas e destruidores, de famílias. Entendeu? Tchau. 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 Tchau.